Ainda falando sobre segurança pública, as tentativas de inserir entorpecente no interior do presídio de segurança média de Três Lagoas têm modernizado. Gente, agora os criminosos utilizam drones para levar maconha e cocaína para dentro da penitenciária. A reportagem do Israel Espíndola. Uma aeronave não tripulada e controlada remotamente, totalmente modificada para suportar um certo peso. No caso, 769 gramas de cocaína pura. O drone foi interceptado nesta semana pelos policiais penais, quando tentava levar a droga para dentro da penitenciária de segurança média de Três Lagoas. A aeronave controlada remotamente foi adaptada para transportar o entorpecente. Agora, a Polícia Civil vai investigar quem pilotava e quem teria modificado este drone. O diretor da penitenciária, Walter Luiz Medeiros, explica como o drone foi interceptado. Foi através do policial penal que estava na hora, na torre, na muralha. Ele fazendo a ronda, ele ouviu um barulho próximo à torre 3, na mata. Aí chamou reforço dos outros policiais penais. Quando averiguaram, estava lá um drone, estava ainda ligado, fazendo barulho enroscado na mata. E nesse drone continha quase 800 gramas de material análogo à cocaína. A maioria destes drones vem desta área de mata, que fica no entorno aqui do presídio. Somente em 2024, três veículos aéreos não tripulados e controlados remotamente foram abatidos. Em todos eles, foram apreendidos entorpecentes que viriam para dentro do presídio de segurança média aqui de Três Lagoas. Foram, esse ano de 2024, três drones e aproximadamente dois quilos de entorpecentes entre cocaína e maconha. Tudo apreendido com a ajuda dos policiais penais da muralha e os policiais penais que prestam aqui dentro da unidade. A unidade prisional masculina está localizada na BR-158, na saída para a Brasilândia. A penitenciária fica cercada por uma área de mata do cerrado. Atualmente, a população do sistema carcerário do presídio é de 715 homens, muitos deles envolvidos com facções criminosas. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, inclusive, já fez várias barreiras para impedir que pessoas arremessassem essas drogas para dentro da unidade. Mas os criminosos têm modernizado a cada dia nas investidas para a entrega delivery. Foi feita uma cerca perimetral aqui para dificultar o arremesso, que eles vinham a pé e arremessavam com a mão, com estilingue. Aí foi feita essa cerca pela direção antiga e aí eles pararam e agora estão usando a modalidade de drone. E a polícia militar também presta apoio, eles sempre fazem a ronda aqui em volta da penitenciária durante o dia. O drone e a droga foram apreendidos e foram encaminhados para a polícia civil, que vai investigar o caso.